E por falar em saúde, esta semana foi comemorado o dia nacional do teste do pezinho, que pode detectar doenças graves e raras em recém-nascidos. Esse ano, o Ministério da Saúde incluiu um novo exame para rastrear uma deficiência que causa trombose em crianças. A pequena Maria Lívia nasceu há 15 dias e antes de deixar a maternidade, fez os exames de praxe, incluindo o teste do pezinho. A gente sabe que o teste do pezinho vai dar resposta a respeito de várias doenças, né? Atualmente, é possível detectar cerca de 20 doenças a partir do teste do pezinho, disponível de graça pelo Sistema Único de Saúde. A gente consegue mudar a história natural dessa doença, a gente consegue melhorar a qualidade de vida dos indivíduos e, às vezes, até mesmo salvar vidas. O Ministério da Saúde determinou a inclusão de mais um exame na triagem neonatal. Desde que foi implantado no Brasil, o teste do pezinho vem se expandindo para detectar novas doenças congênitas em recém-nascidos. O novo exame já é feito aqui no Distrito Federal e começa a ser aplicado em todo o país em 180 dias. O novo exame vai identificar se o recém-nascido terá deficiência na produção de uma enzima que previne problemas cardiovasculares na infância. É muito importante porque é um teste muito simples, é um teste eficaz. Realmente, são gotinhas que salvam vidas. Realmente, são gotinhas que salvam vidas.